Olha, uma jovem de 18 anos morreu baleada dentro de um carro. Foram pelo menos 10 tiros disparados contra o veículo. Mas o motorista, será que seria o principal alvo dos atiradores? O que a gente tá querendo saber. Veja a reportagem. Tiros por todo o carro. Na lataria, nos vidros, foram contados mais de 10. No banco do passageiro estava uma jovem de 18 anos. O motorista, que seria o principal alvo, não ficou ferido. Ele dirigiu até a unidade de pronto atendimento do centro de Almirante Itamandaré. Mesmo com a ajuda no socorro, a jovem não resistiu. O outro passageiro foi baleado de raspão. Só que 10 minutos depois, policiais militares encontraram os três suspeitos do crime que foram presos em flagrante. O trio estava em um posto de combustíveis no momento em que foi abordado pela PM. Os indivíduos estavam em atitude suspeita, né? A equipe fez a abordagem e foi encontrada numa pistola com um dos indivíduos. A partir desse momento, a equipe desconfiou que eles teriam envolvimento nesse homicídio. E daí encaminhou eles pra delegacia pra fazer um reconhecimento. Segundo a polícia, um dos detidos foi reconhecido pelo motorista do carro. Na delegacia da cidade, os presos contaram uma história que não convenceu nem um pouco os policiais. A gente tentou verificar com eles qual seria a motivação e tal. Eles alegam que não foram eles, né? A testemunha afirma que foi um deles. Mas eles alegam que eles somente emprestaram essa pistola pra um terceiro indivíduo. Esse terceiro indivíduo teria efetuado disparo e ser evadido. Esta arma, que é uma pistola 9mm, foi apreendida. O que aconteceu na data de ontem, uma equipe rocã, nossa, conseguiu aprender uma arma de fogo, inclusive uma calibre 12, na residência desse suspeito do homicídio. Esses fatos vão ser todos investigados, né? Se tem relação com o crime de hoje, né? Bom, é o seguinte, vamos chamar aqui o Emanuel? Vamos ver se... Aqui, ó, vamos ver se o Emanuel já tem aqui informações pra gente da identificação da vítima. Não tem? Não tá aí o Emanuel? É, como é? Já tem identificação? Como é que é o nome dela? Vamos colocar. Tá chegando pra mim agora. Tá chegando pra mim agora aqui a informação de que o nome da vítima é Gabriele. É isso? É uma jovem, é uma jovem, não se sabe se ela era o alvo ou acabou pagando com a vida, né? Se o alvo era outra pessoa, se seria o motorista. Mas o nome dessa jovem que acabou sendo baleada no carro, recebendo aí vários tiros, e acabou morrendo, se chama Gabriele. Tá aí a foto dela aí. Vamos ver agora a sonora, então, do delegado. O delegado traz informações, fala sobre a investigação desse caso. Ouça aí. Nesse primeiro momento, não temos a motivação do crime. Ainda eles apresentaram informações, declarações contraditórias, colocaram um terceiro no cenário do crime, mas a Polícia Civil não acredita que haja esse outro terceiro, né? Temos outras diligências a serem sentadas ainda. Já representamos pela prisão temporária dos indivíduos, para que a gente possa concluir o inquérito policial aí num prazo mínimo de 30 dias, e deixá-los à disposição da Justiça. Aplausos Obrigado.